Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como que funcionam os lances fixos em um consórcio. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e consultor de finanças pessoais. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os lances fixos. Lances fixos são um tipo muito comum de oferecimento de lances no lances dos consórcios. E normalmente hoje, todas as administradoras sempre ofertam o lance livre e o lance fixo. Outras formas de lances são mais raras, mas o lance fixo e o lance livre sempre aí aparecem nos consórcios. E como o próprio nome diz, o lance fixo, bem, ele é fixo. E o lance livre, ele, ora, ele é livre. Quedas à parte, enquanto o lance livre, o consorciado pode fazer o lance que ele quiser, no lance fixo não. No lance fixo, a própria administradora já determinou um valor específico para o seu lance. E todo mundo, todos os consorciados que tiverem interesse em dar aquele lance, vão dar um lance do mesmo valor. O que isso significa na prática? Por exemplo, hoje, grande parte das administradoras oferecem lances fixos normalmente de 30%, 40% ou 50%, ou até mesmo uma combinação deles. Então eu vou dar um exemplo aqui, alguma que ofereça lances de 30% e lances de 50%. Você vira e fala, quero oferecer um lance fixo de 30%. Você e todos os outros consorciados vão ter que oferecer um lance de 30%. Ele é fixo. Para você se classificar naquela lista de pessoas que podem ser contempladas, é um valor de lance fixo. Todo mundo ali vai ter ofertado um lance de 30%. Se você também quiser entrar na lista dos 50%, você também vai oferecer um lance de 50% junto com outros consorciados que ofereceram um lance do mesmo valor, de 50%. Mas aí vem uma pergunta óbvia. Mas Luiz, se todo mundo oferece o mesmo lance porque ele é fixo, como que funciona? Como que desempata? Todas as administradoras já possuem regras pré-estabelecidas que se você ler lá no seu contrato, elas já vão ter escritas lá, que é exatamente essa regra de desempate. Ou seja, se mais de uma pessoa oferecer um lance, e no caso do lance fixo, sempre vão ter várias pessoas oferecendo um lance no mesmo valor, como que desempata? Quem que vai ser contemplado? Uma das regras mais comuns que tem é a proximidade da pessoa que foi contemplada pelo sorteio. Se você assistiu também meu vídeo aqui sobre o sorteio, você já vai ter visto que o sorteio sempre é o primeiro, ele é sempre prioritário. Então, por exemplo, vamos supor que sorteou o número 200 e o consorciado da cota 200 foi contemplado pelo sorteio. Quando chegar na hora da contemplação pelo lance fixo, vamos ter lá, por exemplo, um grupo de mil pessoas, a gente teve lá 100 pessoas que ofereceram o lance fixo de 30%. Quem dessas 100 pessoas vai ser contemplado? Normalmente, uma das regras é pegar o número mais próximo daquele que foi sorteado. Então, por exemplo, se foi sorteado o número 200 e teve uma pessoa que ofereceu o lance fixo com o número 202 e não tinha ninguém mais próximo do que ele, é ele que vai ser contemplado. Mas, como eu disse, tem inúmeras regras aí de desempate e não tem como eu falar de cada administradora, de cada grupo, as regras vão mudando, inclusive, a época passada do tempo. Mas eu garanto que sempre vai ter uma regra explita aí no seu contrato e que essa regra do mais próximo do sorteado é uma regra bastante comum e que, pelo que eu já vi aí, muitas administradoras ainda estão usando esse método. Outro ponto importante sobre o lance fixo é que, assim como os lances livres, em grande parte das administradoras, você pode dar o lance fixo tanto com recursos próprios, ou seja, pegar o dinheiro do seu bolso, da sua conta bancária e transferindo, mas também pode usar o valor da sua própria carta de crédito para dar seu lance fixo, o que o pessoal chama aí de lance embutido. E aqui na minha série do Gui dos Consórcios também tem um vídeo específico falando sobre os lances embutidos, como que eles funcionam, etc. Mas, na forma muito resumida, você acaba aí aproveitando uma parte do seu crédito que você contratou para dar de lance. Então, vou dar um exemplo. Você tem aí uma carta de crédito de 100 mil reais e você quer dar um lance de 30%. Esses 30%, ou seja, esses 30 mil reais, você pode pagar eles tanto do seu bolso, você pega 30 mil reais e paga. E você vai aí ter uma carta, claro, de 100 mil para você tirar o seu carro, você comprar o seu imóvel, mas você também pode fazer, usar 30 mil reais dessa própria carta de crédito. Ou seja, você dá um lance fixo de 30 mil reais e, se você for contemplado, você não paga nada do bolso hoje, mas na hora de comprar o seu veículo, o seu imóvel, você não vai ter 100 mil disponível. Você só vai ter 70, porque você já gastou 30 para dar de lance fixo. O segundo ponto que também tem a ver com essa questão aí dos lances embutidos, de utilizar a carta de crédito, é que tem um termo que muita gente confunde com o lance fixo, que é o lance limitado. E acaba sendo aí uma confusão bastante justificada, porque lance limitado e lance fixo, acaba passando meio que a mesma ideia de que o lance está restrito a um tipo de valor, a um valor específico. Mas, na verdade, eles não têm nada de uma coisa com a outra. O lance fixo é porque o valor do lance é fixo, que eu acabei de explicar aqui. Então, fixo em 30%, fixo em 50%. E, por outro lado, o lance limitado, ele é limitado ao seu dinheiro próprio. Ou seja, em outras palavras, o lance limitado é o oposto do lance embutido. Você não pode utilizar o valor da carta de crédito para dar de lance. O lance limitado é aquele lance que você exclusivamente tem que utilizar recursos próprios, dinheiro seu, que você vai pagar para a administradora. Para resumir, lance fixo e lance limitado não tem nada de ver uma coisa com a outra. E antes de concluir esse vídeo, só falar mais um ponto que eu acho que é muito importante, que é a questão das estratégias de oferecimento de lances. E aqui no meu canal eu já falei isso várias vezes e vou continuar falando porque, bem, porque é verdade. Mas, entrar em um consórcio e exclusivamente ficar pagando as parcelas, salvo raríssimas exceções, é uma horrível opção financeira. Para você entrar em um consórcio e valer a pena, você tem que fazer o oferecimento de lances. Existem N estratégias de oferecer lances. O oferecimento de lances livres, lances fixos, oferecer todos os lances possíveis, utilizar o próprio valor da carta de crédito para adiantar. Mas é por meio do oferecimento de lances que o consórcio se torna aí uma linha de crédito bastante competitiva para você adquirir seus bens e alavancar seu patrimônio. Então, se você ficou com dúvida na questão da utilização de lances, entre em contato comigo aqui embaixo pelo WhatsApp, a gente vai conversar exatamente sobre a sua situação, o que você precisa e vamos achar a melhor solução financeira para o seu caso. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que agora você esteja entendendo o que são os lances fixos e como que eles funcionam aí na prática. Se você ainda ficou com algum tipo de dúvida, entre aqui embaixo, deixe um comentário, faça a sua pergunta para mim, porque eu sempre falo das duas uma. Ou eu vou te responder por meio do próprio comentário, ou eu vou fazer um vídeo exclusivamente para responder a sua dúvida, porque se você está com essa dúvida, muito provavelmente outras pessoas também estão. E minha ideia aqui sempre é explicar o máximo, elevar o máximo de conhecimento financeiro e econômico para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, o seu joinha, o seu gostei, compartilhe com outras pessoas e principalmente se inscreve no canal, isso é muito importante. E você vai receber aí todas as semanas, todos os dias, mais dicas financeiras e mais conhecimento econômico. E é isso, espero te ver aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.